Na tarde desta quarta-feira, profissionais do ramo de eventos, como técnicos de som e iluminação, fizeram uma manifestação em frente ao Teatro Amazonas. A reivindicação é devido à falta de políticas públicas para a categoria. São mais de 30 mil profissionais parados, sem a ajuda do poder público. Nós somos os backstage do Amazonas, nós somos toda aquela classe que fica por trás dos partidores. Quando se fala em backstage, a gente tem que deixar bem explicado, porque por trás de um cantor existe 100 backstage. Nós somos o técnico de som, o técnico de luz, técnico de painel, somos o cara que levamos gerador de luz, somos o cara que montamos a estrutura do evento, do espetáculo. Somos nós, os homens de preto, os invisíveis da cultura. Somos um ano parado, desde março que a gente não pode exercer nossas atividades. Nós não somos loucos de estar aqui implorando, fazendo isso aqui, pedindo para trabalhar. Em primeiro lugar, a saúde, mas nós precisamos ser vistos pela sociedade, pelo poder público, como trabalhadores, como pai de família que precisa sobreviver. Na nossa classe já tem gente passando fome, passando necessidade, desesperadora, e alguns até nos deixando e partindo. Existe algum plano do governo? Chegou a conversar com vocês? Houve algum tipo de acordo para tentar amenizar a situação de vocês? Veio uma lei chamada Lei de Blanc, que era uma lei federal, que era para a cultura aqui. Mas, veja bem, foi uma... Dessa lei, eu creio que não deu 8% dos trabalhadores do Amazonas que conseguiram ser beneficiados, devido à grande burocracia que vieram restritos nesses processos da Lei de Blanc. E os que foram beneficiados foram muito pouco, uma quantidade de 5% só. Então, quer dizer que 95% dos trabalhadores da cultura aqui não conseguiram chegar até esse auxílio. Então, são 95%, nós somos mais de 30 mil trabalhadores da cultura, enquanto se fala em todas as classes. Então, são mais de 30%, 5% só que conseguiram ser beneficiados, e 95% passando necessidade, passando fome. Tarcísio Gutenberg também lamenta a situação. Toda associação se mobiliza hoje, o trabalho da associação é se mobilizar para arrecadar doações, para ajudar quem mais precisa. Desde medicamentos, a cestas básicas, a gás de cozinha, e até questão financeira, até verba, dinheiro mesmo, a gente, quando precisa, a gente dá um jeito. Todo mundo, é assim que a gente está ajudando uns aos outros. Seria importante, nesse momento, um plano do governo para tentar ajudar essa categoria? Sim, é o que a gente almeja. Agora, a gente está na expectativa da PEC, o governo federal, que possa ajudar a classe. Essa classe é a classe que é invisível, ou era invisível. É aquela classe que não tem a... Sem ela, o evento não existiria, mas é a que não recebe aplausos, é a que não tem caixas de milionários, e é a que mais sofreu. O cantor, o dono de banda, o empresário, ele até sobrevive, porque deve ter uma reserva muito boa. Mas essa turma aqui, a maioria, trabalha hoje para comer amanhã. E já se passam 12 meses que eles estão sem trabalhar. E é muito difícil mesmo. Cada história que a gente ouve, dia a dia, é de cortar o coração. E a gente espera muito que essa PEC, o governo federal, o governo estadual, mesmo que já teve a oportunidade de ajudar, essa turma ainda não fez, ainda estamos aguardando. Já o vereador William Alemão, do Cidadania, que também é empresário, defendeu que seja feito um auxílio especial aos profissionais de cultura. Eu passei uma ideia para o executivo, para que aproveitasse o dinheiro que existe em Manaus Cult, conversasse entre os órgãos e colocasse uma bolsa, um auxílio especial para os profissionais de cultura, usando o dispositivo, usando o mecanismo que a gente está vendo ainda. Eu não tenho, não existe, nunca foi pensado em nada para uma profissão que passa um ano sem funcionar. Eu venho falando antes, ou de vereador, mas venho falando como empresário, que a gente precisava começar a ter mecanismos para pandemia, um pouco pós-pandemia, porque a gente sabe que eventos grandes não voltam agora. Aí ninguém está aqui levantando uma bandeira, volta festival de música, volta sambódromo, volta... Não, não é isso. Só que nós temos uma classe com 30 mil trabalhadores, em média, o pessoal estava me passando ali, que está um ano sem trabalho, que são os profissionais de cultura. Não é o músico somente, são todos os profissionais. Como eles colocaram atrás de um grande artista, tem 60 profissionais trabalhando, fazendo iluminação, som, luz, fumaça, mídia social e todo o resto que faz parte desse nicho específico. Então, um apelo que eu volto a fazer ao governo, ao prefeito, é que receba esses profissionais. Comece a pensar um jeito com que eles consigam levar de novo o feijão, o arroz para dentro de casa. Porque é triste a gente saber que tem um ano parado, e saber ainda que não volta agora. Voltar os projetos menores, botar o pessoal para tocar, para cantar, em praças com afastamento, com pouca gente. Nada de grandes festivais, mas que volte a funcionar. A gente não consegue viver sem cultura. Todo mundo em casa liga uma TV, liga alguma coisa. Agora, vamos respeitar o profissional que está aqui em Manaus. A gente tem muita gente hoje numa situação muito difícil. A manifestação foi pacífica, evitando a aglomeração e respeitando o distanciamento.